Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão Nosso de Cada Dia, comigo, André Luiz Quirini Vilar. Que a mensagem de hoje, pela TV Caminho da Luz, pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, possa nos trazer paz, ânimo, coragem para seguirmos a nossa caminhada evolutiva e de espiritualidade, buscando sempre a espiritualidade, buscando sempre a sublimação de nossos pensamentos, de nossas atitudes, de nosso comportamento e que a nossa mensagem de hoje, singela, por natureza, possa nos trazer o ânimo renovado, a coragem para seguirmos a nossa caminhada. E aproveitamos a oportunidade e pedimos a sua ajuda para o canal. O gostei, o comentário no chat, fazendo dele um caderno de prece, o compartilhamento para os amigos e familiares. Se torne membro do canal, se inscreva no canal. São ações muito importantes para a obra social do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. A frase é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, contido no livro Dia a Dia com Chico e Emmanuel. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija e evitarás discussões de consequências imprevisíveis. O trânsito é um campo fértil à desavença, principalmente quem mora nas grandes cidades, principalmente quem lidar com o transporte público, trânsito caótico, principalmente quem vive ainda num meio em que a educação passa muito longe do ideal, se depara com a necessidade de calar-se muitas vezes frente a um problema que nem fomos nós quem os provocamos. E não apenas no trânsito, não passarmos recibo, recibo verbal, recibo sentimental, recibo mental, tudo que eu emito volta. Então o que é que Emmanuel está nos ensinando? Uma receita profilática, cuidado, o que emite ao próximo é o que retorna a ti. Isso acontece em casa, no trabalho, na sociedade, no templo religioso. Cuidarmos com o que pensamos, o que alimentamos e a forma com que vemos as pessoas ao nosso lado. Somos Espíritos em construção, ainda um tanto quanto longe do ideal, ainda um tanto quanto longe do formado a sermos um cristão verdadeiramente, como a mensagem do Cristo nos ensina. Mas também já temos condições suficientes para não continuarmos na infantilidade espiritual que às vezes nos detemos. Já temos condições, sim, de nos encontrarmos de outra forma, sem aquela ação, sem aquela forma de agir como agíamos há tempos atrás. O amadurecimento é necessário, o amadurecimento é salutar, o amadurecimento é preciso, precisamos crescer. E para crescer precisamos mudar hábitos, mudar a forma de agir, mudar a forma de pensar, mudar a forma de se comportar, mudar a forma de lidar com o que está ao nosso meio, deixarmos de achar que somos as vítimas de tudo e de todos, encararmos o mundo com mais responsabilidade, vermos que fazemos parte de um mundo ainda extremamente delicado e que não vai ser o meu senso de moralidade que vai mudar o certo e o errado alieio, que a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesmo, eu não vou mudar o motorista inflator, eu não vou mudar o pedestre inconsciente, eu não vou mudar o transeunte indisciplinado, mas eu tenho por dever olhar para mim e me perguntar, André, o que eu posso fazer para no trânsito, em casa, na sociedade, ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa melhor? Esta é uma mensagem de reflexão, pensemos nisto, mas pensemos agora.